Fazer igual eu nasci urbana, moro aqui no Panamá há bastante tempo né, fui casada durante 16 anos Larguei pro meu esposo por causa de bebida E levei dele, mora com a minha filha E de repente quem se torna bebê? Eu Eu acho que eu bebi até um pouco mais do que ele Porque eu bebia todos os dias, gente O único dia que eu não bebia era na terça-feira, mas eu bebia todos os dias Larguei com as minhas filhas, saia com o forró, com a bar E não estava nem aí, saia mesmo E morava aqui no fundo da igreja Aí meu filho queria sair daqui, queria sair daqui, né A gente foi morar no apartamento da pastora Depois mudamos E só a manhã abaixo, gente, foi assim Um ano coisa de louco, assim, foi tudo, tudo, tudo assim Transformado assim de um jeito tão difícil Eu fui só perdendo as minhas coisas Até que um dia eu encontrei uma carta da minha filha Caroline E ele dizendo que a vontade dela era de se matar Porque ela não tinha um pai E não tinha mais a mãe dela Aí eu falei, meu Deus, já me mudei em três lugares Eu não tinha achado essa carta Aí veio a gravideira da minha paola E aconteceu umas coisas com o meu neto E eu falei, meu Jesus O que é que eu estou fazendo da minha vida E da vida dos meus filhos Porque, gente, foi uma transformação muito grande, assim A gravideira da minha paola Nascimento do Gael Ou seja, ele me mudou, assim, totalmente Foi bem na semana que eu achei a carta da Caroline Falando que queria se matar Porque ela nunca teve um pai E não tinha mais uma mãe Não tinha mais uma família E eu falei, meu Deus, me perdoa Eu me ajudei ao se pegar a pastora Quando a gente não sabia se o Gael ia sobreviver E foi um pedido que eu fiz pra Deus Eu falei, Senhor Se o Senhor não levar a vida do meu neto Que eu nem conheço Eu nunca mais, Senhor Vou sair da tua presença Gente, é muito difícil Não acho que foi fácil parar de beber E sair Não, não foi fácil Não é fácil Todos os dias eu mato o leão Porque só eu sei E Deus sabe o que eu passo, gente Mas graças a Deus Pra glória de Deus Tô aqui Não vem todos os dias Nem em casa, às vezes não dá Mas, gente, como eu amo a minha família Os meus filhos Os meus netos São os melhores presentes que Deus já me deu E a minha vida E, graças a Deus Graças a Deus A pastora nunca desistiu de mim Até o pastor também Nunca desistiu de mim Às vezes eu se encontrava com ele Assim no lugar As pessoas falavam Será lá vem o pastor Pra gente não tem problema Não vou me esconder Do pastor e da pastora Porque eu não tô me escondendo de Deus Então eu não vou me esconder deles Ele sabe o que eu faço, sabe? Mas foi muito tão difícil, gente Mas graças a Deus Pra honra e glória do Senhor Eu tô aqui Tentando ser firme Porque não é fácil Essa é a minha oportunidade Tentando ser firme Tentando ser firme